Música Vai ser sepultado hoje o corpo de um comerciante de Nova Iguaçu, que teve a casa invadida, os objetos foram roubados e logo depois ele foi executado. Isso aconteceu na madrugada de sábado e o Jefferson Monteiro está chegando ao vivo com as informações para a gente. Jefferson, bom dia para você. O que a polícia já conseguiu descobrir em relação a isso? Que mistério, Jefferson. Que mistério, Silvana e Guilherme. Bom dia para vocês e para todos. É isso que a polícia está tentando descobrir. O que motivou o crime, uma vez que a família disse que o Emerson Teles Bezerra, de 36 anos, nunca teve envolvimento com nada de errado. Era um exemplo, inclusive, para as pessoas que o conheciam. Tinha um comércio ali na região de Nova Iguaçu, mas na madrugada de sábado agora, por volta de 3 horas da manhã, gente, a casa dele foi invadida, segundo testemunhas, por cerca de 6 homens fortemente armados, então, com fuzis. Eles invadiram o imóvel, dentro da casa estava o Emerson, que estava dormindo com a esposa no quarto, o filho do casal, um adolescente de 12 anos, que estava no outro quarto. De repente, esses bandidos invadiram o imóvel, vasculharam ali a casa, roubaram dinheiro, joias e perfumes. Depois, a esposa dele disse que o Emerson foi obrigado pelos bandidos a ir para a frente da casa e lá eles abriram fogo contra o comerciante, que, claro, não resistiu. O Emerson, como eu disse, era dono de uma loja de madeiragem de construção, era o mais velho de um total de três irmãos e está todo mundo arrasado. Eu acabei de conversar com os dois irmãos. Vamos ouvir o depoimento de um deles. O senhor escutou um barulho diferente no portão, pensou que fosse o lavrador que ele tem lá, o cachorro, que é muito levado. E aí, quando ela se deu por conta, já tinham seis pessoas dentro da casa dela e cometeram essa brutalidade. O que passar para o meu sobrinho? Trabalhar, ser uma pessoa boa, para ter o mesmo fim com o meu irmão? Até onde vai essa violência? Pois é, pessoal, a delegacia de homicídios da Baixada Fluminense, na verdade, está investigando esse episódio. Todo mundo quer saber, tanto policiais quanto a família, o que motivou e quem foram os assassinos. Até agora, isso tudo é um grande mistério. O corpo dele vai ser velado hoje, a partir de uma e meia da tarde, no cemitério municipal aqui de Nova Iguaçu. E o enterro vai acontecer às 15 horas. Faixal e Silvana e Guilherme, volto com vocês. Obrigado, Gester. A polícia tem muito trabalho pela frente. Nossa, que história estranha. Muito estranho. E viraram tudo. Impressionante, vai ser sepultado hoje. Bom, a delegacia de homicídios está em cima disso e a gente vai acompanhar essa investigação, esse comerciante morto em Nova Iguaçu. Bom, a delegacia de homicídios está em cima disso. Bom, a delegacia de homicídios está em cima disso. Bom, a delegacia de homicídios está em cima disso. Bom, a delegacia de homicídios está em cima disso. Bom, a delegacia de homicídios está em cima disso. Obrigado.